Olá, uma boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O Senado validou o acordo do clima de Paris contra o aquecimento global. O documento foi assinado em dezembro do ano passado na França por quase 200 países. Ao vivo, o repórter Paula Sálvia tem mais informações para a gente sobre esse assunto direto do Palácio Planalto. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Até agora, segundo a ONU, 22 países já ratificaram o acordo. Mas para ele ser colocado em prática a partir de 2020, ou seja, daqui a quatro anos, são necessárias as ratificações de pelo menos 55 países. O Brasil deve fazer isso no mês que vem, já que a última etapa é a promulgação pela Presidência da República. A meta global assumida por esses países em Paris, na França, no ano passado, é evitar que o aquecimento global da Terra atinja 2 graus Celsius neste século. O Brasil já apresentou suas iniciativas. Entre elas, por exemplo, reducir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera até 2030 em 43%, isso considerando as emissões que foram colocadas em prática em 2005 e, neste mesmo período, até 2030, zerar o desmatamento ilegal da Amazônia. E nesta sexta-feira, aqui no Palácio do Planalto, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu o presidente da Armênia, país asiático, Serge Sergeyecian. Foram assinados acordos de cooperação em diversas áreas, como, por exemplo, educação e agricultura. Vamos acompanhar agora na reportagem da TVNBR. Foram cinco acordos bilaterais assinados entre os dois países depois da reunião de trabalho do presidente da Armênia, Sergeyecian, com o presidente em exercício, Michel Temer. Os países acordaram em ampliar a parceria científica e na educação e executar programas e projetos de pesquisas conjuntos. Brasil e Armênia também vão ampliar a cooperação técnica, trabalhar conjuntamente na formação de diplomatas e realizar reuniões regulares de consultas políticas em reuniões alternadas entre os dois países. Na agricultura, o objetivo é incentivar a troca de experiências e informações em áreas como combate a doenças de plantas, tecnologias de irrigação e seleção de raças. A ideia também é fortalecer o comércio agrícola. Os produtos alimentícios são justamente os que têm o maior peso nos negócios entre os dois países. cerca de 75% dos 31 milhões de dólares que o Brasil exportou para a Armênia de janeiro a julho deste ano. O presidente da Armênia fica no Brasil até segunda-feira. No fim de semana, vai ao Rio de Janeiro para acompanhar as competições olímpicas. Divulgado mais um resultado das Olimpíadas da Matemática das Escolas Públicas, a Obemep teve neste ano quase 18 milhões de inscritos e 913 mil estudantes passaram para a próxima fase da competição. As provas que vão determinar os vencedores serão aplicadas em todo o Brasil no dia 10 de setembro. Enquanto os atletas do mundo todo concentram os holofotes nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, alguns brasileiros se preparam para outro tipo de competição, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Guilherme, por exemplo, é um veterano. Foi bronze em 2014, ouro em 2015 e para repetir os bons resultados em 2016, está estudando mais de três horas por dia. Eu vi o meu irmão, ele fazia também a Obemep, aí eu achei bem bacana essas Olimpíadas de Matemática, aí eu comecei a também estudar para fazer as provas e ganhar minhas medalhas. E o Guilherme vai ter mais adversários este ano. Foi divulgado nesta semana o resultado da primeira fase da Obemep. Foram 17 milhões e 800 mil inscritos. Destes, 913 mil passaram para a próxima fase da competição. A Obemep bateu o recorde de municípios. Foram 5.544 cidades com pelo menos uma escola inscrita, o que representa 99% dos municípios do país. Maior competição do gênero no país, a Obemep é financiada pelo Instituto Nacional de Matemática Aplicada, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A ideia é despertar o interesse dos jovens pela matemática. A Obemep, ela incentiva muito e apoia os alunos, assim como eu, de escola, assim, da rede pública, a aprender mais com a matemática. Um placar mostra a quantidade de material reciclável recolhida diariamente nos Jogos Rio 2016. Os números traduzem como está o trabalho dos catadores do projeto de reciclagem inclusiva. É a primeira vez na história das Olimpíadas que a reciclagem de materiais é feita com inclusão social e geração de renda. A coleta ocorre no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, em Deodoro, e nos estádios do Maracanã e Engenhão, e é feita por 240 catadores de 33 cooperativas. Nessa sexta-feira, o reciclômetro indica 56.209 quilos de materiais coletados, são 38.870 quilos de papelão, 12.970 quilos de plástico, 4.360 quilos de metal, 11.585 quilos de rejeitos, e 9.460 quilos de material não comercializável. A natureza agradece. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.